Não podia deixar de passar aqui nesse horário que você está acostumado a ver o meu post convidando para o 3 em 1, para dizer que não, não estarei no 3 em 1, nem nesta quinta, nem nesta sexta-feira, em nenhum dos dias da semana que vem. E também não estarei no jornal Jovem Pan entre 8 e 10 da noite, como você costumava me ver de quarta a sexta-feira. A partir de hoje, através de uma auto-censura, estou sendo retirada dos programas. A Jovem Pan está tomando essa cautela de tirar alguns comentaristas do ar porque nossos nomes foram muito citados em processos do PT. Aquele partido que finge ser democrata, mas adora uma ditadura. Faz amizade com ditadores e proíbe jornalistas ou pessoas comuns de falarem dessa amizade. Tentaram fazer isso com a Gazeta do Povo, não conseguiram, mas o TSE deu uma censura prévia. A Brasil Paralelo, produtora de filmes, diante do silêncio da classe artística e também a Jovem Pan proibindo que seus jornalistas e comentaristas falassem determinadas palavras e comentassem determinadas notícias. Não podemos mais trazer notícias de um passado recente em que um ex-governante estava preso por ter cometido crimes. Isso não mais pode ser dito na Jovem Pan. Então eu só estou dando esse esclarecimento pra você que me segue e dizendo também que não passarão, não vão nos calar. Podem ter nos tirado do ar em alguns programas por alguns dias, mas primeiro, não vão vencer porque a população brasileira não aceita viver sobre ditadura. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão são garantias constitucionais que o brasileiro quer ver respeitadas. Pouco importa qual corte de justiça, se é uma corte administrativa eleitoral e qual decisão está passando aí pra atender a pedidos do seu partido de preferência. O brasileiro não tolera isso. Estarei no YouTube, no Getter e também aqui no Twitter e no Instagram falando com vocês todos os dias. Me sigam nessas redes e também no Humble, onde eu nunca publiquei, mas vou começar a publicar agora. Espero você. E aí E aí E aí